Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta linda guirlanda para as festas de Natal. Nós vamos precisar como material de caixa de papelão, que é para fazer a base, que é o círculo, que vai ser o círculo 35 cm e esta parte aqui que vocês vão cortar vai ser 8 cm a largura. Fita para o laço 1 m, que é esta aqui. Nós vamos precisar para 8 flores, que vão ser 8 fundos de garrafa para fazer a flor. Para as folhas, vão ser esta outra parte da garrafa que vocês vão cortar e fazer as folhas. E florzinhas. Florzinha, eu usei veludo, mas se vocês não tiverem, vocês podem usar o feltro. E um círculo de feltro aqui dentro. E um pompom, dependendo do tamanho que vocês tenham, que são 8 de cada. E para cobrir o círculo do papelão, eu usei manta acrílica. Olha, vocês podem usar até tecido que vocês tiverem, eu usei a manta acrílica. E um pedaço aqui de fita para poder pendurar. E cola quente também nós vamos precisar. E também eu usei a tinta spray, que é especial para todo tipo de material que foi para pintar as flores. Se vocês não tiverem, pode usar qualquer outro tipo de tinta que fique seguro no plástico. Ficando assim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL